Não, mas peraí, voltando, aí você chegou no Rio de Janeiro pra fugir das drogas. Não, eu fugi da violência. E da violência. É. Porque Nova York era uma época muito pesada, aquela época, né? A primeira vez que eu fumei maconha foi lá. Então eu não tava fugindo, né? Eu tava meio que me afastando daquela energia. Sim. Porque o americano, na época, era muito tapado. Ele se achava o centro do universo. Nada como dois aviões na testa, no Tiacó. Foi partido de equilíbrio. Mudaram muito. Mas a gente também os via dessa forma, não? Eu acho. Porque eles eram. Eles se colocavam. Eles se achavam os melhores. Eles vendiam esse... Eles se infiltravam nos governos da Sul-América, entendeu? Eles tinham uns tentáculos... Fortíssimos. Isso... Eu não sei quem deu esse poder de ser o policial do mundo, quem deu essa licença, só porque eles ganharam a guerra, morreram muito mais soviéticos e judeus do que americanos. morreram muito mais franceses e ingleses, italianos, enfim. Então, eu não sei qual é... Porque é a terra da liberdade, né? Porque tem a América, né? É, bom, o discurso é maravilhoso. O discurso é... Mas eles têm que vender. É até roubado dos franceses. Mas, sabe, eles... Eles tiveram uns erros aí durante a história. E que eu acho que eles recuperaram também, né, Charles? Sim, claro. Em vários sentidos. Hoje, para você ter uma ideia, você tem hoje uma economia com relação à venda da maconha lá, que é legalizada, que está cada vez mais em todo o país. A Flórida está começando agora. E lojas, e lojas. Que é uma coisa que arrecada absurdos para um país e consegue manter até trabalhos sociais através disso. Sim. Então, ou seja, eles transformaram em algumas coisas e pararam em outras também, porque são pessoas, como você falou, que têm aquele freio de burro que não conseguem olhar muito para o lado.